Salve galera, eu sou o Allplace, o cara que fez esse rap. Se você quiser um rap pro seu canal, marca ou divulgação, o meu contato profissional tá aí na descrição. Qualquer coisa é só me chamar, beleza? Valeu e vamos pro vídeo. É, eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição pra apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Agilidade é consequência de esforço e superação. Se cair, levantar, se perder, melhorar. Experiência se adquire depois da dura batalha. Não é na primeira luta que se joga a toalha. O jogo traz dificuldade que a vida traz em dobro. Olhe pro seu coração e não pro ego dos outros. Supere tanto seus limites quanto o medo de tentar. Você já é melhor que ontem, basta observar. Sangue nos olhos. Fé no hoje, foco na manhã. Sempre alerta. Corpo, alma e medição. Então, instinto de vencer, vai e faça acontecer. Nada cai de paraquedas, só depende de você. Hoje sou riscada pra amanhã fazer história. A minha filosofia está na busca da vitória. Não é fácil, vai e faça acontecer. Nada é impossível, só depende de você. Hoje sou riscada pra amanhã fazer história. A minha filosofia está na busca da vitória. Não é fácil, vai e faça acontecer. Nada é impossível, só depende de você. A meta alcancei, hoje me superei. Melhor do que antes, mas não sosseguei. A meta dobrei, ainda não cansei. Foco no objetivo, por isso eu treinei. Dou o melhor de mim, atendo a expectativa. Famoso olho de águia, estratégico na descida. Não espero pela sorte, vou e faço ela eu mesmo. Desenvolvendo skill pra virar seu pesadelo. Não culpe ninguém pela falta da sua vitória. Determinação se cria, não se compra em uma loja. Do que adianta ter vontade e não ter coragem? Do que adianta não explorar sua capacidade? Reconhecimento não chega só por talento. Experiência tu cultiva e vai desenvolvendo. A semente da habilidade logo vai brotar. E dentro dela vai surgir tudo que hoje cultivar. Hoje sou riscada pra amanhã fazer história. A minha filosofia está na busca da vitória. Não é fácil, vai e faça acontecer. Nada é impossível, só depende de você. Hoje sou riscada pra amanhã fazer história. A minha filosofia está na busca da vitória. Não é fácil, vai e faça acontecer. Nada é impossível, só depende de você. Pode crer. Esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio.